Olá pessoal vídeo novo no canal vamos lá hoje eu tenho para vocês um recheio delicioso de limão nós vamos preparar agora a base para esse recheio de limão eu vou começar utilizando uma caixinha de leite condensado da sua preferência e uma caixinha de creme de leite eu vou precisar também de 2 limão suco de 2 limão e vou precisar também de uma colher e meia de trigo ok então você vai fazer essa misturinha eu aconselho você fazer a misturinha do trigo já no leite condensado antes de adicionar o seu creme de leite para que é o seu trigo dissolva melhor aí no leite condensado tudo bem você vai fazer essa misturinha você vai misturar bem e em seguida você vai adicionar o seu leite você vai adicionar o seu creme de leite ok corrigindo você vai adicionar o seu creme de leite você pode ver que ficou bem dissolvido você pode ver que você não vê nenhuma bolinha de trigo porque eu dissolvi esse trigo diretamente no leite condensado e vamos agora adicionar o nosso creme de leite você pode estar adicionando o creme de leite da sua preferência no meu caso eu usei um leite bom e você vai dissolver aí todos os nossos ingredientes e você vai levar ao fogo deixar em temperatura aí que você consiga tá mexendo sem parar e nós vamos precisar de uma consistência desse recheio no caso eu vou utilizar para rechear o meu bolo eu vou utilizar para rechear bolo então eu vou deixar uma consistência bem mais é eu vou deixar ele bem mais consistente mas se você for usar para rechear outro tipo de coisas então você não precisa deixar tão consistente meu recheio ficou dessa forma ele ficou bem consistente é muito importante nessa fase você colocou seu recheio no recipiente você vai vir vai cobrir ele com plástico não esqueça de cobrir o seu recheio com papel filme ou com plástico filme como você quiser você vai fazer esse processo para que ele não cria aquela pele por cima ok eu vou estar cobrindo o meu aqui e você vai perceber logo em seguida eu vou ter uma base maravilhosa essa base de recheio você pode estar usando pra você pode estar colocando pedaços de chocolate você pode estar colocando bombom e aí o que você quiser vai ficar é uma base maravilhosa que você pode estar aí variando seus recheios tudo bem nós vamos perceber agora que essa base ficou assim maravilhosa faça essa base me marque aí depois e você pode estar aí colocando pedaços de chocolate o que você quiser aqui eu já tenho a minha base e tem um suco de dois limões você vai acrescentar esse suco aos poucos na sua base porque se você acrescentar ele todo de uma vez possa ser que você perca a sua base ela vai ficar muito mole então não vai servir para você rechar o seu bolo no meu caso eu quero uma base bem mais consistente eu quero um recheio mais consistente então eu vou adicionando o suco do limão aos poucos aqui eu coloquei mais ou menos um texto do meu suco e eu vou mexer bem vou mexer bem e eu fui adicionando aos poucos é muito importante é cada pessoa tem um paladar cada pessoa tem um gosto então você vai colocar aí o limão conforme o seu gosto se você gostar de um um recheio mais azedinho você vai colocar mais suco de limão se você for o meu caso eu gosto de um recheio mais suave então eu coloquei aí mais ou menos 40 por cento desse suco de limão ok e ficou um recheio um recheio maravilhoso um recheio suave um recheio gostoso macio e super combina aí com recheio de chocolate super combina se você é fosse fazer uma misturinha aí nessa base né com bombom com chocolate e é isso eu espero que goste